Eu estava aqui conversando com o pessoal da diplomacia e eles me confirmaram que a reunião com o embaixador húngaro já aconteceu, foi ali por volta das seis da tarde, durou cerca de 20 minutos e pelo visto ele entrou mudo, saiu calado. Basicamente não disse nada, ouviu o que tinha que ouvir, falava com o seu país pelo telefone e não disse absolutamente nada. Então, com certeza foi lá só para ouvir mais uma vez, porque já tinha acontecido antes, foi lá ouvir novamente que eles não devem interferir nos assuntos internos do país, no caso do Brasil. Muito bom, Elô. Além disso, já foi a segunda conversa, até é importante dizer, com esse embaixador. E também tem, você tem a informação, outra apuração a respeito de como os ministros do Supremo Tribunal Federal receberam essa história. Eles inclusive já assistiram esses vídeos, né, esse que é um grande vídeo ali e esses trechos foram revelados pelo New York Times, inclusive o ICL Notícias também teve acesso diretamente aos vídeos. Elô, pelo que você está apurando, o que os ministros devem fazer a partir de agora? Eu pergunto por questão do tal do clima político, né, porque muita gente diz que não tem clima político para prender o Bolsonaro agora, eu me pergunto quando que seria o clima político para prender o Bolsonaro, né, mas quero te ouvir a respeito disso. Para saber de clima político, viu, Elô, tem que saber qual está sendo a força da milícia, porque você está mexendo com o Bolsonaro, você está mexendo com milícia, com miliciano e tal, né? É, eu acho que, bom, essa história de milícia é complexa, viu, porque acho que todo mundo no fundo acaba se mexendo com milícia porque ela está tão encrustada na estrutura do Estado e ela determina votos e a confusão é bem complexa. Mas, é, a gente quer saber justamente o que o STF vai fazer, vocês acabaram de conversar com um advogado que deixou muito claro que se ele resolver entrar numa embaixada dessas, a justiça não vai conseguir botar a mão nele, não tem a tornozeleira eletrônica que resolva isso, né? Então, vários juristas foram às redes sociais hoje dizer que está tudo escrito lá na lei, que já está na hora de uma preventiva sim, que ele devia ser recolhido. Eu queria acrescentar uma informação aqui a respeito dessa conversa com o embaixador que o recebeu por duas noites na embaixada, O governo brasileiro, ao se reunir com esse embaixador, transmitiu a ele toda a estranheza do governo brasileiro a respeito dessa iniciativa de recebê-lo e reiterou informações de domínio público sobre as encrencas legais do Bolsonaro, ou seja, fizeram uma lista dos problemas que ele vai enfrentar na justiça e obviamente que o embaixador sabia disso tudo, mas para deixar claro, criar aquele constrangimento e deixar nos anais da relação diplomática que isso tudo foi devidamente esclarecido. Mas o que resta saber agora é justamente o que a STF vai fazer, a gente já sabe que eles viram os vídeos, isso é informação concreta, eles viram esses vídeos e também a gente não imaginaria diferente, né? Mas se a gente viu, eles não teriam visto? Claro que viram. Já é uma discussão dentro do STF, mas a decisão final a respeito de qualquer medida, dizem, será tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, resta saber agora o que fará Alexandre de Moraes. É uma responsabilidade, devo acrescentar, uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele sabe que isso tem consequências políticas, ele sabe que haverá uma reação dos seguidores do Bolsonaro, porém, se não for agora, né? Como vocês estavam dizendo, vai ser quando? Em que momento? Me parece que esse momento político talvez seja o melhor. Eloy, quando que ele não corroboraria para esse discurso de mártir? Porque é isso, até o Guilherme Amado também conversando com o ministro do Supremo, foi isso que a coluna dele apurou, que os ministros estão com cautela, porque não querem corroborar com o discurso de mártir do Bolsonaro. Agora, quando que ele não adotaria esse discurso? Há um certo temor também, né? Da turma do Malafaia, né? Da turma do... Esses evangélicos mandados com o Malafaia, ocupem as ruas também, protesto contra a eventual prisão de Bolsonaro. Mas eu quero destacar aqui do nosso blog, do ICL Notícias, né? A opinião do Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso parceiro aqui, né? Ele diz o seguinte, olha o que diz o Cacai, viu, Elô? Claro que ir passear na embaixada não pode ser motivo de prisão para ninguém, mas as circunstâncias indicam que era uma preparação para fuga, fácil de averiguar. E diz o Cacai, eu entendo que fugir é um direito do cidadão que pensa estar sendo submetido a uma prisão injusta. O ministro Sepúlveda pertence e tem um voto lindo nesta linha, mas a jurisprudência mudou e hoje é sim motivo para a prisão preventiva. Olha, eu acho até que, claro, que quem está na iminência de ser preso tem todo o direito de ficar com medo de tentar fugir, óbvio. Quem tem culpa no cartório, então, vai tentar fugir mesmo. Agora, eu acho que o Estado brasileiro tem obrigação de impedir que isso aconteça, porque ele tem muitos acertos ainda com a justiça. Não é um caso nem dois, são vários inquéritos e eles estão apenas começando. Então, é obrigação do Estado brasileiro impedir que uma pessoa indiciada, futuramente indiciada, desapareça. Isso tem que ser providenciado, isso não pode acontecer. E a gente já sabe, as medidas que foram aventadas hoje ao longo do dia não serão suficientes. E diria uma coisa a mais, acho que importa muito pouco, eu discordo disso que o Demori falou, eu acho que importa muito pouco se ele foi lá discutir um pedido de anistia ou não. Se ele já foi, já passou uma noite ou duas na embaixada, ele já deixou claro que ele já preparou o local para onde ele vai fugir. A intencionalidade é que eu acho que interessa. Não precisa você comprovar, ah, ele pediu. Não, ele pode entrar lá daqui a uma semana e pedir, fazer o pedido de asilo, não vai ter nenhuma diferença. Ele pode ser aceito imediatamente se eles são tão parceiros. Por que não para Israel? Isso aí realmente acho que... Eu não sei, mas eu sei que ele sabe que ele tem ali um ponto de fuga, um local para onde ele pode correr e se esconder. Então, se isso já está estabelecido, eu não sou advogada, obviamente, mas a gente falou com vários e a gente ouviu os depoimentos de vários juristas e advogados hoje que disseram que realmente está mais do que na cara, que a intenção dele era dar no pé. Tchau, tchau. 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 Tchau.